Quando se trata de fone de ouvido ou headset, com certeza a gente pensa em várias marcas dessas mais conhecidas, como a Sony, como a Philips, JBL, mas eu em mente sempre tenho uma marca que eu gosto muito de apresentar, que são os produtos da Fortrek. A Fortrek já me surpreendeu demais com um fone de ouvido H3 Plus. Para quem não viu o vídeo, vou deixar aqui em cima um card para ver esse vídeo. Para mim foi um dos fones de ouvido que mais me surpreendeu em termos de qualidade, uma qualidade sonora fora do comum. Então, esse aqui também não foi diferente, que esse aqui é o Fortrek G Pro H1. Esse modelo aqui é um modelo de alta qualidade e que tem um preço muito compensatório, e hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre algumas especificações desse headset aqui da Fortrek, o G Pro H1. Eu sou o Léo Souza e bem-vindo ao canal. Vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre este headset aqui. Galera, esse aqui é um headset gamer, tá? De um tamanho muito bom, tanto para quem vai trabalhar, quanto para quem vai jogar. É um fone que vai entregar para você muita qualidade, ele tem recursos muito interessantes que você vai gostar para caramba. E isso aqui é uma parte assim que eu acho que vai fazer muita falta se você não tiver ele no seu setup, beleza? Então, vamos lá, primeiro de tudo, conhecer alguns detalhes dele. Primeiro de tudo, é um fone RGB que tem luzes RGB aqui na lateral. Então, você consegue fazer esse controle do RGB, tem 16 milhões de cores para você fazer aí de alternância. Lembrando que ele tem um software para fazer o controle disso, tá? Ele simula aqui virtualmente um som surround, né? Dolby surround de 7.1, tá? Então, você consegue ouvir aqueles detalhes, né? De passos, corridas e tudo mais. Então, você consegue ouvir detalhes bem interessantes quando está com um fone, tá? Então, ele tem um software programável que você pode usar, baixar ali no site da 4Track e fazer várias configurações no fone, inclusive configurações do próprio RGB e configurações de ganho de áudio, de grave, médio, agudo, tudo que você precisa para ficar de acordo com o que você necessita naquele momento. Ele tem conexão USB para você ligar no seu computador, tá? Ele tem aqui também um microfone com sistema de cancelamento de ruído. Então, quando você está falando, ele cancela todo tipo de ruído que esteja em volta e foca mais na sua voz. Ele tem um controle de volume diretamente no drive aqui e ele tem um cabo de nylon estendido que tem alta durabilidade, tá? E ele tem um alto ajuste de acoplagem aqui na cabeça. Vocês vão conhecer mais aqui. Então, tá. Vamos lá. Eu vou abrir ele aqui para que vocês vejam ele com calma, tá? Esse aqui é o fone. Tá aqui a caixinha. Na caixinha vem aqui o fone especificamente aqui e aqui tem alguns detalhes do software de áudio para você fazer o controle dele, tá? É um software super simples que você baixa lá no site da 4Track e com ele baixado você consegue fazer todo o controle ali de microfone, da qualidade de som que entra ali. Se você quiser mexer grave e agudo, como eu já falei, você consegue mexer no RGB. Então, ele vai mexer muita coisa ali que você for precisar fazer de controle, tá? Eu vou tirar ele aqui da caixinha. Vou puxar ele aqui. Vou colocar esse aqui para cá. E vamos puxar o fone aqui. Dentro da caixinha vem um fone e não vem mais nada, tá? Então, eu vou colocar aqui. Esse headset é fantástico. Galera, como eu já falei para vocês, o H3 Plus foi o fone de ouvido que mais me surpreendeu em termos de qualidade pelo nível específico de linearidade, tá? Então, se você quer um fone linear que entrega muito pelo que custa, o H3 Plus já fazia isso e o H1 já é mais ou menos uma evolução daquele fone. Então, você consegue ter os mesmos recursos, só que com algumas coisas a mais, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Ele tem essa haste toda de metal aqui na parte de cima, tá? Então, isso é referente ao design. Essa haste de metal toda aqui na parte de cima, que dá mais firmeza para o fone, tá? Então, ele não fica aquele fone bambu, não é de plástico e não vai quebrar tão fácil. Ele tem um pré-ajuste aqui, ó. Essa tiarazinha aqui de tecido, ele pré-ajusta quando você põe na cabeça. Então, se eu colocar aqui, ó. Ele automaticamente ajusta na minha cabeça. Então, é algo assim que quando você está com ele aqui, você não sente que isso aqui está na sua cabeça de tão macio, tão leve. E ele tem um pré-ajuste aqui, ó. Que vai fazer com que ele fique bem certinho na sua cabeça. Para o fone não ficar escorregando. Que a pior coisa que tem é você usar um fone, ele começa a cair ou para frente ou para trás, né? Aqui, ó. Ele tem um drive de 50 milímetros aqui dentro. Ou seja, é um drive de fone profissional mesmo. Que te entrega muita qualidade de grave para quem gosta de grave. E que não é aquele grave que fica estourando, fica brau, 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 né? O tempo todo. É esse tipo de grave aqui. Esse aqui, ele tem um grave suave. Ele não é esse grave que estoura. Então, é um grave de altíssima qualidade. Eu acho que você vai gostar bastante do estilo de grave que ele tem. Que é um grave limpo. Não é aquele grave que estoura, tá? Os agudos e os médios também são muito bem regulados. Para mim, assim, dos fones que eu já usei. Olha que eu já testei muitos fones bons. Fones da Razer, fones da Sony, JBL. Esse daqui é um dos que mais entrega linearidade na parte sonora ali. Ele nunca estoura nem para cima nem para baixo. Ele tem uma perfeita... Sei lá. Ele te entrega algo que só você ouvindo para você conseguir entender o que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, para quem gosta de grave, ele tem um grave excelente. Super envolvente. Outra coisa, aqui na parte de dentro, nos drives, ele tem essa parte acolchoada aqui. Que é bem macia. De 0 a 10 aqui, eu colocaria aqui uns 8 de maciez. Então, é bem macio. Você consegue ficar com ele por muitas horas do dia sem se sentir incomodado. Tem aqueles fones que incomodam depois de um tempo de uso. Esse aqui eu testei ele aqui por semana. E fiquei com ele aqui. Não senti incômodo nenhum. Eu trabalho com edição. E durante 8 horas, 10 horas por dia, eu estou sempre de fone. Então, esse daqui me entregou um nível de conforto excelentíssimo. E outra coisa que eu acho muito interessante. O tamanho do cabo. Ele tem um cabo de nylon trançado. É um cabo ultra resistente. Então, esse aqui é um tipo de cabo que o fone acaba, mas o cabo está lá inteiro. Então, ele é um cabo muito resistente. Ele tem um filtrozinho aqui. E é um cabo USB. Você vai plugar ali no seu computador. E vai conseguir usar ele ali tranquilamente. Porque ele tem bastante espaço. É um cabo muito grande. Eu não sei o tamanho exato dele aqui. Mas tem muito espaço aqui de cabo para você conseguir plugar ali. Por exemplo, aqui na minha mesa. Meu computador fica aqui embaixo. Eu conseguiria plugar ele aqui no computador. E sobraria muito cabo ainda para ficar bem folgado na hora de trabalhar. Como eu falei para vocês aqui. Nessa parte, ele tem um controle de ajuste de volume. Então, você não precisa ficar indo no computador e ajustar volume por lá. Se você estiver aqui jogando ou trabalhando ou fazendo qualquer coisa. Precisa abaixar o volume rapidamente. É só vir aqui no drive. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. É só vir aqui e fazer o controle de volume. Ele está aqui na parte de trás. Eu estou mexendo nele aqui na parte de trás. Então, é muito prático. Se quiser multar o microfone também. Nessa parte aqui tem um botãozinho para você fazer a multação do microfone. Para ninguém te ouvir falando durante uma transmissão, uma live ou uma reunião que você esteja fazendo. Beleza? Galera, outra coisa que me chama muita atenção nesse fone. É o design. Ele tem um design muito bonito. Aqui, essa parte quando está acesa é fantástica. Ele tem uma iluminação muito bonita. Um RGB muito bonito. Que eu estou pondo aí no vídeo os detalhes para você ver. Ele tem uma iluminação fantástica. Muito bonito mesmo. Vai deixar o seu setup. Supimpa. Muito legal mesmo. E outra coisa que eu acho interessante é o preço. Esse fone aqui custa na faixa de duzentos e poucos reais. Então, ele é um fone que te entrega muito pelo que custa. Então, ele tem realmente um custo-benefício fantástico. Se você ainda não conhece, se tiver oportunidade de ir em alguma loja, experimente. Esse daqui e o H3 Plus. São fones de ouvidos assim fora do comum. Que a Fortrek consegue entregar para a gente. Ótima qualidade com um preço muito bom. A única coisa que eu acho chato nesse fone aqui. É justamente isso daqui. Quando eu estou utilizando ele. Às vezes esse microfone aqui. Ele fica aqui no meu campo de visão. Ele não fica certinho aqui no cantinho. Por mais que eu ponha ele aqui. Com o tempinho ele vem descendo aqui. Eu acho que a única falhazinha desse fone de ouvido é isso. Se ele tivesse um encaixezinho aqui para colocar esse microfone. E ele ficasse paradinho aqui, seria excelente. É a cereja do bolo que faltaria aqui. Mas fora isso, nada que desabone esse fone aqui. A qualidade dele, ele é fantástico. Gostou do fone? Achou interessante? Bom, se você quer comprar e quer ter um preço bom. Parcelar e receber em qualquer lugar do país. Acesse o site da Point Infoshop. Que eu vou deixar aqui embaixo o link para você ter acesso à compra desse fone. E vários outros modelos de fone. E também vários produtos eletrônicos e de informática lá no site da Point. Tem tudo. A Point envia para qualquer lugar do país. Você pode comprar parcelado. Pode comprar no boleto. Pode pagar via Pix. Pode dividir em quantas vezes quiser. E receber no conforto do seu lar. Em qualquer lugar do país. Então acessa lá a Point Infoshop. Você vai ter acesso a esse fone aqui. E não se esqueça, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, se inscreve no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeo como esse. E não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso canal. Beleza? Grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse breve resenha aqui. Desse review desse fonezinho aqui. E não se esqueça. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E até a próxima. Grande abraço a todos vocês.